Bom dia meu povo, olha a Aninha da Paraíba aqui de novo, o que devo esperar dessa pessoa, o que eu devo esperar dessa pessoa, quais as intenções dela. Para quem não me conhece, eu sou a Aninha da Paraíba e vim aqui para mais uma tiragem, gratidão a você que curtiu o canal e tocou no sininho para receber novas notificações, gratidão a você que dá teu like, que não tem pena de tocar o dedo na tela do celular nem dar o clique no teu computador, é um sinal que você tem respeito pelo tempo que eu me dedico a você. Amém. O que eu devo esperar dessa pessoa? Amém. 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 tem interesse em se beneficiar de alguma coisa e eu vejo essa pessoa se relacionando com você, tirando proveito de alguma situação e depois cortando esse relacionamento e eu só vejo sofrimento na tua vida através dessa pessoa aí é uma questão de escolha sua não, mas ele fala tão bonitinho, fala isso, fala aquilo mas é o que eu estou vendo aqui eu vejo no teu futuro com essa pessoa eu vejo traições e perdas, desgaste eu vejo separação e eu vejo um corte, e eu vejo tua alegria caindo por terra, e eu vejo a decepção aqui no jogo das cartas tiragem número 1 respondida tem pessoas que só vem pra subtrair, não pra somar vamos pra tiragem número 2 pedrinha rosa, né o que eu devo esperar dessa pessoa quais as intenções você deve esperar um relacionamento sério um casamento certo, você deve esperar o início de ciclo, você deve esperar paz de espírito, amor respeito você deve esperar que o início de ciclo na tua vida eu só vejo coisas positivas quem escolheu a tiragem número 2 eu vejo que ele tem intenção de entrar na tua vida e entrar e ficar não como um passatempo não como uma aventura e sim como teu companheiro teu parceiro isso aqui é uma pessoa que vai ficar na tua vida pro resto da vida louvado seja Deus gratidão, minha cigana o que eu devo esperar da tiragem número 3 olha pedrinha azul rajadinha minha cor preferida azul azul transmite paz tranquilidade eu adoro essa cor o que eu devo esperar dessa pessoa quais as intenções dela comigo olha quem escolheu a tiragem número 3 eu vejo que essa pessoa que você tem interesse é uma pessoa que realmente vai querer se relacionar com você eu vejo essa pessoa apaixonada por você porém eu vejo essa pessoa muito ciumenta é um obstáculo que tem entre vocês é o ciúme dela e eu vejo que não todos mas a maioria aqui eu vejo um triângulo amoroso eu vejo que essa pessoa vai ter um relacionamento com você sim mas eu vejo que sempre vai haver um obstáculo entre vocês eu vejo que sempre vai ter essa terceira pessoa no meio desse relacionamento porém eu vejo aqui crise de ciúmes entre vocês entendeu então se você está vendo que essa pessoa tem uma terceira pessoa e se você quer realmente entrar na vida dela e permitir que ela entre na sua controle os nervos porque tanto eu vejo ciúme da sua parte como ciúme da parte dessa pessoa que você gosta entendeu esse relacionamento tende até a durar desde que vocês controle isso aí eu vejo que ele tem sentimentos por você eu vejo que ele tem desejo por você entendeu mas o problema existe esse obstáculo porque eu vejo aqui uma terceira pessoa mas se você aceitar as condições dela eu vejo que ele vai permanecer na tua vida por um bom tempo tiragem número 3 respondida cuidado com as brigas número 3 viu porque essa pessoa é um pouquinho tem um gênio forte e gosta de controlar demais as coisas e você não fica atrás né você também tem um gênio forte então para evitar as brigas controle o gênio aí os hormônios porque quando um não quer dois não briga para tu que está aí assistindo bichinho um cheiro para tu no zó e até a próxima